Salve rapaziada, fileira na área, começando mais um vídeo família E hoje eu vou mostrar pra vocês rapaziada, essa BMW i5 família Essa aqui é uma, basicamente é um chassi de M5, só que é uma BMW elétrica né Essa aqui tem o kit M60, você sabe que é uma elétrica porque ela, primeiro que ela é uma série I né E segundo que ela tem esse símbolo aqui da BMW com a volta aqui em azul, tá vendo? É a diferença dos originais, mas muito top esse carro também hein rapaziada Muito top mano, olha isso aqui, é elétrica né, então não tem escape Mas esse extrator aqui eu curti pra caramba, o design dele é bem esportivo mano Um elétrico esportivo, aqui ó tem uma, o arofólio bem fininho na cor do carro né Nem parece direito, mas já dá um destaque, muito bonito mano E aí lembrando, ela tem esse, ela tem o kit M, tá ligado? M60 né Eu não sei dizer o que significa direito, eu sei que ela tem o kit M sabe Então ela tem várias peças que são M, por exemplo acho que a roda é diferente Algumas coisas no painel e tal Porém esse 60 aqui que vem depois, que tem M35, M45, M50 Então isso aí eu não sei dizer, mas eu sei que é uma ordem de melhor né Então acho que o 60 é o último, essa aqui é uma das mais tops Muito, muito, muito bonita família, olha o tamanho desse carro mano É uma barca realmente, é uma barca gigantesca Olha isso Mano, mas muito bonita ó Já vem com os pneus P0, original né Olha essa roda, que bonita, o tamanho da pinça Pinça gigantesca, freio bom, mas não é freio de cerâmica É um freio normal se não me engano Capa de retrovisor na cor do carro mesmo Mano, olha o Black Zona, muito bonita Ela já vem com máscara negra também aqui no farol Essa grade dela elétrica né Então ela vem com a grade fechada Eu acho que pode ser que ela tenha alguma função ali de abrir a grade também É, pra, é não sei, pra esfriar alguma coisa, sei lá Por isso aparentemente ela parece que abre, tá vendo E tem outras BMWs que abrem também Então por isso que eu tive essa ideia Mas, é, não tenho certeza se abre Mano, muito, muito, muito bonito rapaziada Um bobozinho M aqui no canto né Ela, a câmera aqui na frente tá Ela tem câmera 360 em todos os lados também Mano, que carro incrível rapaziada Que carro mano Ela tem esse detalhe 5 aqui atrás né Que é uma série 5 Mano, muito bonita rapaziada Muito bonita mano Diferenciado, essa lanterna dela aqui também né Bem grandona Muito bonita mano Muito bonita Muito bonita mesmo rapaziada Que carro mano Carro incrível Não sei o valor desse carro aqui pra dizer pra vocês Mas é um carro 0, 2024 É Aqui ela tem telinha aqui atrás também ó Tá vendo Ó a telinha Ó a telinha pro vidro Muito bonito Top isso Muito maneiro Que carro hein Que carro família Incrível essa E5 também Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando dela Teria uma dessa Ó o som Bowers e o Wilkins Não conheço o som Mas não tem uns detalhes aqui Acho que é fibra de carbono Muito top Acabamento dela também Maravilhoso Panelzão da BMW né Como vocês já sabem Quem conhece sabe Telona gigantesca Né Câmbio de cristal Esse câmbio aqui é maravilhoso hein família Olha esse aqui ó Olha esse painel aqui Caralho Volante bonitão Costura também Em Azul e vermelho ó Tá vendo O banco Com assinatura O banco não Volante com M né Caramba Olha aqui ó Só tem um pedal Um pedal shift Com uma agulha boost aqui ó Caralho Que brisa Diferenciada Tá vendo família Não tem desse lado Pedal shift ó Só desse aqui Deve ter um Relaxa irmão Relaxa Tava tentando acender o farol né Pior que eu não manjo Acho que ela foi sem chave Porque é automático mano Oxe Você aperta aqui ó Enfim É o banco de você aperta aqui Só pra ele pegar a grada e acender Deu que mandar pro seu vídeo Fechou? Tá bom Só espera eu chegar lá Agora foi família Caralho que top Ele é 100% touch aqui ó Muito bonito Muito bonito mesmo Que carro hein Que carro incrível Todo detalhe aqui também De acabamento Em fibra de carbono Aqui também pelo jeito É touch screen Pra mexer no ar condicionado Mano Que carro Olha o teto dele mano É um teto só Não é aquela divisão Que normalmente a gente vê né É uma coisa só E tem cortina até lá atrás mano Caraca E eu curti essa Esse jogo de interno aqui hein Meio que um Um branco Com cinza Ficou muito bonito mano Muito bonito mesmo E Olha isso aqui família Caralho Olha a porta aqui É totalmente touch screen também Os assentos As memórias de assento Olha isso Isso incrível mano Cara é tudo touch screen no carro Você percebeu? O low cream Caralho que foda O teto dela Você apertar o botão aí Ele vai ficar Lúcido É Você aperta o botão aqui O teto fica branco Tá ligado Pra você não ver Se você não quiser Você não vê o teto Ele diminui o sol Mano Que foda Esse carro hein Que foda Muito diferenciado Tá vendo? Pra destravar a porta É touch screen ali também Caraca É Mano Parece que tem um LED Tem um LED Muito foda mano Carro incrível Carro hein E você viu isso aqui Só um pedal shift De boost Só um Olha que beleza É um tipo um turbo Não tem marcha né Não tem É LED Caralho muito top E é pra dar turbo Tá vendo? Tá escrito boost Aqui ó Olha que beleza Tá vendo ali ó Boost Que beleza Esse repertexto aqui ó Olha lá Caralho Caralho olha o pisca como fica Caralho olha que brisa família Você acende o pisca do carro Ele pisca tudo mano O carro inteiro Caralho né Caralho olha o espelho Sem moldura também Olha isso Tá vendo ó Não tem moldura A moldura é a própria É Borda infinita É o próprio espelho Caralho que top hein Diferenciado esse carro mano Muito diferenciado Esse bancão aqui também Bem confortável hein Comfortável O cara ia testando ali Botar Botar a vinha A geladeira Liga a geladeira Eu tenho probleminha Esse cara não dá Caralho olha a saída de ar Que tem aqui irmão Olha o O ar condicionado Na coluna mano Isso aqui eu nunca vi hein Dos dois lados São Ramon Não é um É um diferente É Bowers E o Winx Wilkins Caramba olha o shortstop Olha lá Olha lá Que diferente Vem cá Caralho Ah agora sim Não sei o que aconteceu Mas ligaram o carro Caralho olha o carro Cuidado o carro ligou sozinho Que isso família O carro ligou sozinho Nossa Eu não consegui fechar a porta Agora não sei abrir Como é que abre aqui mano Nossa a maçaleta é muito escondida mano Olha a maçaleta família Você tem que colocar a mão aqui E pra abrir a porta é touch Não sei o que aconteceu Não sei como se guarda Você sabe Mano Aqui ó É touch Olha que legal Não foi Ah não Aqui é só temperatura Ah aqui é ventilar Olha que legal As pessoas aqui Tão uma intensidade Caramba mano Caramba Olha isso aqui Que é o melhor painel disso Carro top mano Deixa eu ligar a piscar alerta aqui ó Olha o anúncio Olha Nossa Meu Deus do céu Vamos desligar isso aqui Bonito Aqui ó Aqui ó Nossa como é que desliga o carro viado Vamos ver a mídia Vamos desligar esse carro Bonito hein Muito bonito cara Que isso Olha o tanto que De painel que tem aqui Isso que eu quero Eu quero mais iluminada Cor iluminada ambiente Eu quero também Que cor que você quer Fala uma cor aí Roxo Lavanda Deixa eu ver ver Flamingo Caramba Vai ser de noite Dirigir isso Com uma mina Com uma loira Com uma mina Meu Deus Meu negócio é da sui Caramba mano Que carro mano Você vai entrar naquele carro Com a porta ligada Eita Sem misto Piado Olha É touch Pra você abrir a porta Mentira Olha aí Olha a reação do Luizinho Vendo que o bagulho é touch Olha aí Olha o botão ali touch Aqui ó Pra você configurar o banco touch Tá ligado Mas aí Onde eu abro a porta né Onde que abre a porta Fica a mesma Que a mesma pergunta É mano O bagulho é muito escondido Eu também demorei pra ver Ah agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Muito grito Não Vamos ver a outra Caramba Família redinha aqui Mano Tá vendo Caralho Que top Aqui carregador Aqui atrás também Mano Que carro em família Bem confortável Muito confortável Na verdade Muito Isso aqui é uma poltrona Ó Tem esse detalhinho aqui atrás também As configurações de ar também Tudo digital E dout Mano Olha só o tamanho do sub Que tem aqui atrás Mano Olha isso aqui Família É isso rapaziada Não Não adianta Porque vai dar diretoral Mas muito top Rapaziada Muito top Amei essa Não sou muito fã de elétrico Mas Os elétricos estão chegando Com tudo Tá ligado Vai ter como Pegar por muito tempo Não Uma hora ou outra Vai ter que ter um elétrico Cozinha na garagem Pelo menos um na garagem Tem que ter Muito incrível E aí vocês vão escolhendo já Mano Eu sou o time BM Eu sou o time BM Tem uns que gosta de Tesla Outros que gosta de BID Eu sou BMW Filho Esquece Ó Agora que eu vi até a calota A calota A calota não A capinha da roda É o center cap Das BMW Que são elétricas Ele é diferente Ele tem essa volta Aqui em azul As normais Não tem Intu Tá Tem Incrível esse carro Rapaziada E é isso Família Vou deixando esse vídeo Por aqui Se inscreve no canal Se você não é inscrito Deixa o like aí Pra nós Tamo junto Valeu é nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho